Música Nesta semana, a FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga, recebeu o 5º Encontro de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, um evento que reúne anualmente os 10 comitês que compõem a bacia. São 6 de Minas Gerais e 4 do Espírito Santo. O organizador desta 5ª edição foi o presidente do comitê do Rio Caratinga, Ronevon Webra, que explica o propósito do encontro. É integrar as ações dos comitês, integrando com isso os membros de cada comitê, para que eles possam conhecer a realidade de um comitê e de outro, saber os desafios, os avanços, as virtudes de cada comitê, mas também as dificuldades que cada um encontra no seu dia a dia, na luta pela defesa da melhoria da qualidade e da quantidade das nossas águas. Além disso, fazendo essa integração, a gente faz uma avaliação do ano, das nossas ações que nós realizamos, e também criamos diretrizes para a ação de temas importantes para o ano seguinte. Além disso, o encontro integra também empresas e órgãos públicos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos do Rio Doce, dentre eles a Samarco e o Ministério Público. Esse encontro, ele é um encontro para nós, do Ministério Público, muito valioso, porque ele é um encontro dos comitês de bacia hidrográfica. E os comitês de bacia hidrográfica, eles são os órgãos que congregam os vários interesses na bacia, que tratam da questão do gerenciamento da água, o sistema de recursos hídricos, em última instância. Então, o Ministério Público tem aqui um duplo interesse. Primeiro, de participar, reconhecendo que esses encontros são eles que asseguram a participação social na implementação da política de segurança, da política hídrica. E também porque a atuação dos comitês é objeto de leis. E uma das atividades que o Ministério Público desempenha é o de fiscal da lei, o de implementador da lei. Então, é interesse do Ministério Público que as leis saiam do papel, e que essas estruturas que são previstas na legislação, elas passem a se transformar em uma realidade e que essa realidade possa significar melhoria para a vida, para a qualidade de vida da comunidade, da população. Os representantes da Samarco, que disseram não serem autorizados a dar entrevista, afirmaram durante a mesa redonda, no segundo dia do evento, que já foram revegetados 808 hectares nas áreas atingidas, e que medidas estão sendo adotadas para a segurança das estruturas remanescentes. Representando o Estado de Minas, Maria de Fátima Chagas, falou sobre a importância do encontro de integração nas ações de recuperação da bacia do Rio Doce. Esse é o quinto encontro, ele representa os preceitos da política estadual de recursos hídricos, de revitalizar, de integração, que é um dos princípios, fundamentos básicos da nossa política de recursos hídricos, e fortalece o papel dos comitês de bacia. O comitê de bacia é parceiro fundamental do IGAM, na condução dessa política pública de recursos hídricos, e é fundamental nessa proposta de recuperação da bacia hidrográfica do Rio Doce, nesse momento tão sensível que estamos vivendo aqui em nosso Estado. São soluções muito difíceis, muito complexas, né? Mas a gente pode olhar para elas, assim, de três diferentes formas principais. Primeiro, dentro do escopo das políticas, especialmente das políticas públicas. A gente precisa pensar a bacia, planejar, fazer programas, pensar, refletir e, a partir daí, criar as propostas de intervenção. Essas propostas irão demandar investimentos, recursos financeiros e também capacitação técnica. Eu não diria que esses dois outros elementos estejam nem razoavelmente superados no Brasil. A gente tem tanto muita demanda de investimento ainda a ser superada, na área ambiental e na área de saneamento em particular, quanto também demanda por formação técnica. Mas eu diria que desses três conjuntos, o esforço agora deveria ser direcionado para pensar e propor políticas públicas que, de fato, sejam eficientes, no contexto de serem o melhor possível do ponto de vista da relação custo-benefício, eficazes no alcance de metas, no alcance do que foi proposto e, principalmente, efetivos, no sentido de, de fato, transformar a realidade vivenciada, especialmente por um contingente populacional de grande porte que hoje sofre e, em determinados momentos, inclusive, tem a sua sobrevivência humana comprometida em razão da tragédia ambiental decorrente da contaminação do Rio Doce, como também da nossa incapacidade de prover serviços adequados de saneamento básico nos diversos municípios da bacia. O encontro também foi uma oportunidade para a apresentação de ações potenciais na revitalização da bacia do Rio Doce. Dentre eles, os 73 planos municipais de saneamento básico, subsidiados pela FUNEC. A bacia do Caratinga, Santo Antônio e Sua Suí, elas representam quase 30% da extensão territorial da bacia do Doce, representam quase 30%, 33% da população que reside, é quase um milhão de pessoas. E a contribuição maior da FUNEC é no sentido de captar as necessidades que a população está vivendo, essas necessidades no que tange ao saneamento básico, que residem em abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e também a parte de resíduos sólidos, captar essa necessidade, transformar isso para as questões técnicas e fazer uma recuperação de uma forma geral da nossa bacia do Doce. Então, assim, foi muito gratificante poder ouvir de quem é o promotor do Estado, o doutor Leonardo, que os nossos planos têm sido considerados os melhores planos do Brasil, que podem vir até receber uma menção honrosa de um possível evento que vai ocorrer, de melhores trabalhos, excelência profissional no nosso país. O doutor Leonardo Rezende veio trazer para a gente o projeto Pecuária Neutra aqui para esse encontro da bacia do Rio Doce. Explica para a gente, Léo, o que consiste esse projeto Pecuária Neutra? O projeto Pecuária Neutra é uma iniciativa que visa tornar os modelos produtivos de carne e leite mais sustentáveis. Ele contempla a integração de árvores, sistemas agroflorestais, onde a gente tem o componente florestal e a parte produtiva dos animais, quer seja na carne ou no leite. E a gente consegue compensar o maior problema hoje desses animais, que é a alta taxa de emissão de metano proveniente da digestão dos bovinos. Então, através do crescimento das árvores, a gente fixa carbono no solo, que é compatível com a emissão do metano. Então, a gente tem uma carne neutra em termos de aquecimento global de gases do efeito estufa. Além disso, o projeto contempla o maior ganho de produtividade por hectare, ajudando na parte econômica, social e ambiental. Cada vez mais nós estamos vendo que ações isoladas, por mais mérito que elas tenham, e toda ação de preservação deve ser louvada nos tempos de hoje, mas às vezes ela não é eficiente. Então, nós estamos vendo que nós precisamos integrar um conjunto de ações que passa pela recomposição das matas ciliares, pela recuperação e preservação dos óleos d'água, pela recuperação e preservação das áreas de APP, especialmente as áreas de recarga, porque são elas que vão garantir os óleos d'água, e os óleos d'água vão alimentar os rios. E, além disso, nós passamos por um processo severo de desmatamento. Então, nós temos culturas. Então, como fazer para que essas culturas continuem gerando emprego e renda, mas de maneira sustentável? Como? Aí, essa associação, é a sintropia, é a agrofloresta. Então, são as novas experiências que nós podemos combinar plantação de florestas, que vão ajudar a infiltração da água no solo, mas que vão continuar sendo fonte de renda para os produtores, porque eles precisam também, eles tiram dali o seu sustento.